Bem-vindos ao Signo de Virgem. A previsão do horóscopo para segunda-feira, dia 1º de maio de 2023. Assista até o final e não se esqueça de deixar um like. Virgem. Nascidos de 23 de agosto a 22 de setembro, elemento Terra, planeta regente Mercúrio. Virgem, hoje você precisa saber conduzir sua vida profissional e sua vida sentimental, ambas não podem ser misturadas. Neste momento, o seu ciclo de socialização está em evidência, deixando muitas pessoas novas entrarem em sua vida, em especial uma que pode deixar sua vida mais interessante. Virginiano no trabalho, tire também o dia para cuidar da sua aparência. Ela é o seu cartão de visita. No amor, não seja tão frio, haja um pouco mais com o coração e demonstre o que você sente. Números da sorte, 12, 27, 34, 49, 51 e 65. Versículo do dia, Mateus capítulo 6, versículo 26. A cor sugerida para você hoje é verde. Se inscreva em nosso canal, Harmonia Astral, e deixe um comentário do que achou. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima.